Mas o que está acontecendo com o rosto da Joelma? Meus amigos da cantora Joelma preocupou fãs após aparecer com o rosto inchado no show que realizou no dia 28, em Parauapebas, no Pará. Nas redes sociais, muitos seguidores comentaram sobre o assunto, além de mensagens de carinho e apoio. E da mesma forma, surgiram várias dúvidas sobre o que realmente tinha acontecido com o rosto dela. E a assessoria de imprensa da cantora precisou de se manifestar e informou que o inchaço está relacionado com sequelas da Covid-19. A artista já foi diagnosticada três vezes com a doença e a primeira vez foi em 2020, cerca de 70 dias depois do diagnóstico. E ela definiu esse período como uma experiência quase de morte. O meu corpo inchou, eu fiquei maior que uma grávida de nove meses, fiquei totalmente deformada, caiu muito meu cabelo, foi uma coisa absurda. Até agora o meu corpo não voltou ao normal. No mesmo ano, a artista disse no Altas Horas da Globo que a doença também afetou sua visão e sua memória. E o terceiro diagnóstico positivo foi em janeiro deste ano. Dessa vez, ela apresentou sintomas leves e cumpriu o período de isolamento em casa.